Olá meus amigos, nossas saudações cordiais, é com grata satisfação que estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor, nesse quadro que visa estudar as obras pelo espírito Amélia Rodrigues e estamos estudando Primícias do Reino, já chegando ao final, esse que é o antepenúltimo capítulo, porque embora a gente ainda vá falar de mais alguns vídeos, nós estamos no capítulo 18, Ide e Conquistai a Terra, o próximo será sobre Simão Pedro, Pedre Pastor, depois o vigésimo capítulo sobre Jesus e nós temos ainda o pós-fácil. E aí a gente conclui a obra, essa obra primorosa. Bom, sobre Ide e Conquistai a Terra, Amélia Rodrigues coloca uma nota de rodapé sobre os capítulos 1º e 2º de Atos dos Apóstolos. Como é um texto longo e a gente já está fazendo um estudo de atos no canal, optamos por não fazer a leitura, mas aqui estamos falando sobre esse encorajamento dos apóstolos após a ascese do Cristo e a formação do grupo de apóstolos, a substituição de Judas devido a sua morte e a cena do Pentecostes, que as línguas de fogo cairão do céu e farão com que o Espírito Santo se fale através de todos. E aqui Amélia Rodrigues diz que aqueles que caminharam, palmilharam junto com Jesus, todos os recantos da querida Galileia, agora perseveravam para poder propagandear o seu Evangelho, saindo dois a dois com a mesma fé abrasadora, a mesma paixão do Cristo, revivendo todos os seus passos. Ao todo quase 120 daqueles 500 da Galileia ali perseveraram para a igreja cristã primitiva. E o Pentecostes guardava uma significação especial, porque aqueles homens rudes e letrados, muitos ignorantes que não sabiam o que falar, que estavam inclusive preocupados como iriam vencer as barreiras da língua hebreia, porque o dialeto da sua região era mais fácil e sonoro, e à medida que eles fossem vencendo as cidades, como é que eles iam falar nos outros idiomas? Era um problema. E aí subitamente, no dia do Pentecostes, que guardava uma significação muito especial, Amélia chega a anotar que para os judeus o Pentecostes foi o dia que Moisés recebeu as tábuas da lei. E para os cristãos foi o dia quando as vozes dos céus desceram no cenáculo 50 dias após a Páscoa. A Páscoa, que também celebra a saída dos hebreus, dos judeus, do Egito, e que para os cristãos, rememora a própria ressurreição do Cristo. E aí tinha-se um fenômeno mediúnico estuante da xenoglossia, ou seja, a mediunidade poliglota, em que as vozes do céu falavam numa comunhão perfeita com os indivíduos com a própria imortalidade, celebrando, portanto, este consórcio entre nós encarnados e a espiritualidade que nos assiste. E a partir daquele momento, eles saíram, antes pescadores comuns, agora pescadores de homens, para propagandear o Evangelho do Cristo. E esse é um encorajamento para nós que, não obstante as nossas imperfeições e mazelas morais, tentamos sair, viver o Evangelho e falar sobre o Evangelho de alguma sorte. E naquele momento, Pedro revivia a cena inesquecível do Tabor. E aí nós nos lembramos da sua famosa prelição para todos, né? Depois da sua crucificação inflamante, ressuscitou dos mortos e nos elegeu para fazer com que o seu amor seja esse sol nos nossos destinos. E dali, efetivamente, eles marchariam, como efetivamente fizeram, para toda a Terra, coroando essa mensagem do Altíssimo, distribuindo essas sementes de vida a todos nós. Então é isso, meus amigos, o nosso breve comentário. Até a próxima, se Jesus permitir.